Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito das crenças limitantes. São aqueles pensamentos inconscientes de que a gente não pode realizar algo, que é muito difícil, que é impossível. Isso acontece devido aos nossos traumas passados, seja de algo que a gente viu, ou viu, ou fracassou em algum momento da vida, e que aí fica instalado aquela crença, aquele pensamento de que não é possível realizar aquilo, de que aquilo é difícil demais, de que aquilo é impossível, de que eu não sou capaz de realizar aquilo, ou que eu não sou bom o suficiente naquilo. Aqui eu coloquei a imagem para representar, o elefante representa você, e aqui a corrente que representa a cadeira, que é os traumas, né? Então você pode ver a figura, é lógico que o elefante consegue se libertar desse trauma, só que ele tá com uma visão limitada, ele tá crente que ele não consegue. Quando ele é pequenininho, ele é amarrado a essa cadeira, e aí ele não consegue, ele não tem força suficiente para se libertar, mas depois ele cresce e aí ele conseguiria, só que aí a mente dele tá tão adaptada, de que não é possível isso, que ele nem tenta mais se libertar daquilo. E assim é a gente, às vezes a gente tentou algo no passado e não conseguiu ter sucesso, ou as pessoas falam, ó, isso é difícil demais, a gente acaba se sabotando, a gente se auto-sabota, onde a gente nem tenta mais realizar aquilo, seja porque fracassou, porque viu alguém fracassar, ou porque alguém disse que era difícil demais, que era impossível. Então a gente fica com aquela visão limitada, aquela crença limitada de que não é possível aquilo como representa aqui o elefante. Então a gente precisa ampliar mais a nossa visão e saber que nenhum problema, ele não tem solução. Todo problema tem solução. Só que o quanto você tá disposto a ter energia, a ter uma vontade, a ter uma força, força, adquirir ferramentas, apoio em prática, ter persistência, pra você conseguir superar o trauma, o conflito, ou a visão das outras pessoas, e ir lá e conseguir realizar. E depois que você conseguir realizar determinado objetivo, determinada meta, você vai olhar e falar, nossa, eu achei que eu não fosse capaz de conseguir realizar isso, agora eu consegui realizar. Imagina aonde eu posso chegar, eu posso ir ainda além, uma visão mais ampla mesmo. Então a conversa sobre a crença limitante é de que a gente não pode carregar nossos traumas, ou o que os outros acham, ou os nossos fracassos, pro presente, e sim descarregar toda essa mochila, esse lixo tóxico, e ver o quanto que a nossa capacidade, quanto que a nossa força é de hoje, pra gente realizar algo que a gente tanto deseja. Não importa se é mudar de trabalho, se é ganhar mais, se é mudar alguma coisa muito importante na sua vida pessoal, ou até mesmo se tratar de uma doença, não existe nenhum fator que limite a sua capacidade mental e cerebral. Seu cérebro e sua mente são extremamente eficazes, mas você precisa primeiro acreditar que aquilo é possível, e colocar em prática, e ter persistência até você conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos, e ser uma pessoa mais feliz, com uma visão mais ampla, acreditando sempre que você pode, que tudo é possível, e não se deixar mais acorrentar pelos seus medos, seus bloqueios, pelos traumas, pelo que as pessoas dizem, ou pelo que você já fracassou. Tudo é aprendizado, tudo é experiência na vida, tudo é importante. Se você não conseguiu realizar algo, você só aprendeu como não fazer, mas você tem que ir atrás de como fazer, de como funciona isso. Então se liberta dos seus pensamentos inconscientes, suas crenças limitantes de que você não é capaz. Para de se sabotar, vai lá e faz, porque você pode sim, sua mente é muito capaz, você tem muita força, e não desista, tenha persistência e você alcançará mais rápido o caminho da realização da autoestima, da felicidade, das conquistas. Então esse é o recadinho do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro das novidades dos próximos vídeos. Até mais, um abraço!